Hoje, dia 21, né, hoje feriado nacional, tiradentas, a nossa equipe de reportagem andando pelas ruas e também como é que está a situação aí das unidades em nosso município. Prioridade, a nossa equipe veio até a unidade 3, para saber como é que está a movimentação, os atendimentos, com toda certeza, pelo que nós vimos, bem calmo, mas vamos procurar saber da Sueli. Sueli, como é que está a movimentação no dia de hoje, né, sabendo aí de toda essa trajetória? Certo, bom dia a todos. Hoje está bem tranquilo o atendimento aqui na unidade 3, tá? A gente está com um médico só no momento, mas está tranquilo. Quem tiver com sintomas gripais pode estar procurando aqui a unidade, tá? Como eu falei da outra vez, o ideal é que seja logo no início dos sintomas a pessoa está procurando a unidade. Tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, febre. O ideal é estar vindo aqui procurando o atendimento, tá? Para a gente estar fazendo esse atendimento inicial e já estar conhecendo essa pessoa. Caso, para que esse caso venha a piorar, então a gente já tem todo o andamento. Bom, o que nós podemos falar a respeito de horário? Vai de que horas a que horas aqui na unidade 3? Vai estender o final de semana? Como é que vai sendo? Não, então, o horário continua o mesmo das 7 às 11, da 1 até as 17. Só que a gente sempre orienta o paciente estar vindo antes das 10. Porque, como eu já havia falado, o percurso todo aqui dentro da unidade leva em média uns 50 minutos. Porque, além de passar ali pela recepção, é feito um prontuário físico, é feito a triagem, é passado pela consulta médica. Muitas vezes o exame é coletado no mesmo dia e daí a medicação também é dispensada por aqui. Isso tudo leva um tempo para ocorrer. Então, o ideal é que a pessoa esteja antes das 10, antes das 17, ela já esteja aqui.